E nos Estados Unidos, como era o nome? Era Ron Colby. Ron Colby. Maravilha. Com outro nome, por que que resolveu voltar pro Brasil? Eu voltei pela saudade que a gente tem do Brasil, né? Mas eu tive uma oportunidade muito grande lá, porque eu fui de navio com o cara da USPEL. Imediatamente eu arranjei emprego, comecei a cantar, a gravar também. If you go to California, I go. Or down to Copacabana, I go. A vida do nosso querido Dorival, né? O Maracangalha. Maracangalha. Lá eu fui apresentado ao Sinatra. E ele disse assim, do you know Bahia? Eu disse, yes, I know Bahia. So let's think together. Bahia, que nome é sai do pensamento. Traz o meu lamento, oi. Do Cesso, Marivaloso. Maravilha. Com quem mais você encontrou assim, de cantor? Nat King Cole, cantei com ele. Blue Gardinha. Blue Gardinha.